Um novo conceito para a loja que você já conhece. A Ecoville de Pomerode agora é Rita Maria Utensílios e Limpeza. Há oito anos no mercado, a loja inovou no mix de produtos, ampliou a estrutura e lançou sua nova identidade visual. Com um nome carregado de significado e uma justa homenagem às mulheres, a Rita Maria Utensílios e Limpeza manteve em seu DNA o atendimento que você já confia. Além da linha completa de higiene e limpeza, você terá também à sua disposição mais de 3 mil itens e os lançamentos das linhas para casa e churrasco de marcas mundialmente conhecidas como a Tramontina, Brinox, Mor e Termolar. Uma solução completa para sua cozinha, lavanderia ou jardim, com soluções para deixar o seu ambiente organizado, limpo e com ainda mais conforto. A Rita Maria Utensílios e Limpeza está localizada no centro de Pomerode. Oferece a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros e entrega gratuita dentro do perímetro urbano da cidade. Venha conferir e acompanhe todas as novidades nas redes sociais arroba Rita Maria Utensílios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí